Música Eu sempre fui um bom capói Até que encontrei alguém Por ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real, foi Deixei de ser capói por ela Parei de viajar por ela Mandei a paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi roubar Só sentei sua paixão por eu não ser mais E ela resolveu me abandonar Música 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 Eu sei de ficar só cedo Na rua não tem carinho Me leva pra casa O amor sempre fui mantido E agora estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que está o meu amor Eu sei de ver o sol nascer Sem ter você Música Pois eu sei Que me dei Sempre a pessoa levada Que rumo Que me dei Só eu sei Música 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 Eu sei, nem achei, quem eu tanto procurava Meu amor, é você Me leva pra casa